Olá gente, aqui é a Rafa Puston e a menina que comprava livros e hoje é dia de falar de filme de quem? De Clint Eastwood é um dos atores que eu mais amo no universo um dos meus filmes favoritos da vida, chama Spongebob Madison é com ele e com a Meryl Streep, é uma obra-prima e vou comentar pra vocês até. Bom, hoje a gente vai falar sobre Cry Macho, tem um nomezinho, o caminho para a redenção é um filme atual, um filme que vai ser lançado agora nos cinemas eu tive a oportunidade de assistir em cabine de brilhantes, inclusive a minha paixão por esse filme é tão grande e não tô pegando por causa que não tem nem a segunda dose então eu não tô pegando o transporte público e aí pra pegar a Uber pra esse local que foi essa cabine, era muito longe mas eu agradecer a Lê do Rota Cult porque ela foi, ela me deu a carona então pra mim foi muito salvador e eu pude ir nessa cabine graças a ela então fica aqui o agradecimento, já agradeci lá no Instagram fica aqui o agradecimento aqui também, ela me salvou então de poder ver essa cabine em primeira mão, tá aqui contando pra vocês então voltei em segurança e tal, ok bom, sobre o que é Cry Macho eu até achei que o Clint Eastwood não ia mais fazer nenhum filme porque ele tinha dito que ia se aposentar mas aquela coceirinha, ele tá com 91 anos, sempre volta lógico que ele quis fazer mais filmes esse roteiro é um roteiro que já foi apresentado outras vezes e ninguém tinha pego, era uma produção da Warner e eu tava lendo o Clint se interessou tanto por ele que disse que ia fazer e se você pensar, ele tá bem tudo pra idade dele mas lógico, a pessoa de 91 anos ela já não tem mais o mesmo vigor não anda mais da mesma forma, ela tem ali as suas fraquezas, dificuldades de acordo com a idade mas o que vai acontecer nesse filme é que essas questões são muito bem trabalhadas porque ele é, na verdade, uma pessoa, se passa entre 79, 1980 ele é um cara que é um ex-ganhador de rodeio e tal ele teve um problema, ele acabou ficando frustrado, não competindo mais ele acabou sendo o criador, domador de cavalos da fazenda ali do... é Howard, acho que é o nome dele é Howard, que é o ex-chefe dele ele já começa então sendo mandado embora desse lugar esse ex-chefe dele esculacha ele e tal eles tem uma briga, só que depois esse ex-chefe dele aparece e pede pra ele fazer, ter uma missão pra ele porque ele diz que ele tem que ser muito grato e tal por coisas que ele fez por causa do passado que a gente vai entender, não vou falar pra não dar spoiler bom, o que vai rolar nesse filme é que esse chefe teve um filho o único filho que ele teve a vida inteira ele já tá bem mais velho, com uma mexicana que foi embora, foi morar no México, ali é no Texas que eles estão ele pede então pro Mike Milo, né que é o papel do Clint Eastwood pra ir atrás desse garoto que tá com 13 anos e trazê-lo de volta porque ele vai herdar ali toda a fazenda tudo que o cara tem, o cara tem bastante coisa tem rodeio, enfim, né ele não tinha ninguém pra deixar então ele quer refazer essa vida, né com o menino, desfazer essa história que ele parece que não tinha pai mas na verdade ele tem então ele quer ali assumir o seu filho tardiamente bom, ele já vai avisar logo que a mãe do garoto não é boa coisa, né e que o menino também é bem complicado ele vai ficar sabendo disso quando ele entrar no México tem algumas cenas de alívio cômico, né que a gente ri, assim, porque realmente tem umas situações ali pela idade dele enfim, até a questão mesmo entre México e Estados Unidos algumas falas, alguns de elas que são muito inteligentes e que fazem a gente meio que, porque é um drama na verdade, né gente não é assim, é um romance, uma coisa mas tem algumas cenas de romance que são bem feitas bom, lá quando ele chega no México ele não vai conseguir, de primeira, né achar esse rapaz mas ele vai achá-lo depois e vai tentar, então, atravessar mas de uma forma que ele precisa se esconder ali das autoridades o rapaz chama o apelido dele é Rafa, né mas ele é Rafael que é o Eduardo Mineiro um rapaz que tem garotinho garotinho, não é um adolescente que trabalha super bem ele tá muito bem no papel do cara do menino que foi abusado que tem diversos problemas com a mãe e tal e que também tem essa questão mal resolvida com o pai bom, como o roteiro é muito bacana a gente vai ali sentir uma conexão desses dois vai ter uma questão com a palavra macho, né que é o nome do galo de briga que ele tem o tempo todo com ele então, apesar do Vinícius ter construído, né essa fama em cima da masculinidade do machismo e tudo ele quebra bastante isso nesse filme falando frases pra esse menino que realmente cortam, né saem por terra tudo que ele fez ali na sua carreira a gente entende que são anos muito anteriores e cujos pensamentos são diferentes referentes a isso, graças a Deus bom, ele vai conhecer também a Marta, né a Marta acho que já teve efeito colateral já viu essa atriz em outros filmes e ela é uma mexicana ela é dona de um restaurante então também vai ter essa questão ali, né dele redescobrir gostar de alguém ter interesse e tal e que nunca é tarde, né afinal de contas ele é uma pessoa muito idosa ali mas ele não tá vivo, né então enquanto tá vivo dá pra viver ali um romance um amor e tudo mas não é exatamente o foco do filme o foco do filme é exatamente essas questões da amizade, né da divisa ali dos Estados Unidos com o México, né e essa questão também da idade dele de tudo que ele passou e tudo que ele pretende ainda fazer como é que vai terminar ali a vida dele os últimos dias dele sendo que ele não sabe se são os últimos, né se vai viver mais 10 anos, 8 anos, 5 anos, 1 ano a gente realmente não sabe eu gostei muito do filme gostei da fotografia acho que o Clint Eastwood é um gigante em cena então assim, fica muito difícil por mais que a gente fale poxa, mas ele tá muito idoso, né às vezes a gente vê ali que ele tá caminhando com dificuldade algumas cenas parecem muito surreais pra uma pessoa da idade dele mas mesmo assim é um filme muito bom eu vou dar nota de muito bom porque realmente eu gostei bastante desse filme e eu super indico pra vocês ele vai estrear nos cinemas essa semana então eu vou colocar todas as informações aqui na caixa de descrição se vocês gostaram desse vídeo não esquece de deixar o seu like e de comentar aqui embaixo se vocês concordam ou não comigo, né se vocês já assistiram se pretendem assistir é sempre muito bacana conversar com vocês um beijo grande eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau